E olha, choveu forte ontem à tarde em Guarabira, no Brejo do Estado. Carros que estavam estacionados ficaram submersos com a enchente. Os problemas também afetaram feirantes. Em nota, a Prefeitura de Guarabira confirmou que as pancadas de chuvas causaram estragos para os moradores, mas vai agir para reparar aí os danos. Nas redes sociais, muitos vídeos dos transtornos causados. Vamos acompanhar o relato de um morador da cidade. Olha aí, água entrando dentro das casas aí, tá vendo? Guarabira. Muita água aqui em Guarabira. As pessoas tirando água para fora das casas que estão entrando. Só faz mais ou menos 5, 10 minutos que está chovendo aqui. Temporal, grande. Tá vendo aí, irmão? Esse bairro do Nordeste aqui, eu estou no bairro do Nordeste aqui, no Guarabira, tá vendo? É água, irmão. Tá vendo a moto? A barraca aqui caiu, caiu a barraca aqui, ó. Tá vendo? É água, temporal, água entrando dentro das casas aí, porra, tirando as águas. É a cidade de Guarabira. Impressionante, né? Agora, não é só chuva, é que as nossas cidades são despreparadas para a chuva. A verdade é essa, né? O que é isso?